Então, quero dar um bom dia. Meu nome é Cris, faço parte da equipe da Casa Museu Emma Klabin. Quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui conosco nesta manhã de sábado. E também agradecer pela escolha da programação da Casa Museu. Um agradecimento especial à professora e pesquisadora Manuela pela parceria e por ter aceito o nosso convite para mediar essa apresentação. Um agradecimento especial também às pesquisadoras Bruna e Laís Amorim por compartilhar suas pesquisas neste formato que propusemos. Agradeço também à Grace e à Silvia, intérpretes de Libras, que estarão trabalhando conosco e também à Lívia Orsatti pela colaboração, na preparação deste encontro. E todos nós estaremos com vocês até o final desta apresentação. Passa a palavra agora para a Lívia, que nos passará algumas informações. Muito obrigada pela atenção e um bom encontro para todos nós. Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Estamos bem animadas de receber essa mesa redonda nesse dia frio aqui em São Paulo, mas muito propício para um encontro como esse. Eu quero passar breves informes, na verdade, com relação ao certificado. A gente emite o certificado de participação dessa atividade. Eu vou encaminhar um formulário, vocês preencham, um formulário simples, e a gente emite o certificado dentro de um mês, do início da data dessa atividade. Com relação às questões, elas vão ser direcionadas pelo chat, então a gente vai ter um bloco de perguntas no final das duas apresentações. Então, se vocês puderem ir durante a apresentação, claro, encaminhando suas questões, a gente vai organizar e vai ter uma sessão específica para as respostas. Tá bom? É isso. E agradeço a participação de vocês, o interesse, e passo a palavra, então, para a Manuela. Olá, bom dia a todas e todos. Vocês me ouvem bem? Sim? Bom, inicialmente eu gostaria de parabenizar a Casa Museu Emma Klabin por essa iniciativa, por essa programação especial, voltada a discutir patrimônio, memória, arquitetura, história da arte. É uma oportunidade muito importante estar aqui com vocês hoje, mediando essa mesa, agradeço o convite. E também a toda a equipe da Casa Museu Emma Klabin, a Cris Montela, a todos da equipe que estão aqui nos acompanhando. E é um prazer estar aqui hoje com vocês para discutir as pesquisas da Mesa Redonda, Memórias do Patrimônio Moderno. Antes eu gostaria de fazer um breve comentário acerca dessa parceria entre instituições, essa programação da Casa Museu Emma Klabin faz parte de uma parceria que vem acontecendo desde 2013 entre a Casa Museu e a Universidade Federal de São Paulo, o Departamento de História da Arte, e tem sido uma oportunidade muito rica para os nossos pesquisadores em vários níveis de formação, desde a graduação até o pós-doutorado, para apresentarem suas pesquisas, para desenvolverem pesquisas junto ao acervo da Casa Museu Emma Klabin. Então tem sido uma oportunidade muito importante para a realização, aprofundamento de pesquisas e também difusão, como a gente vai observar no dia de hoje, na Mesa Redonda de hoje. Bom, a Mesa Redonda, intitulada Memórias do Patrimônio Moderno, é composta por duas palestras, né, de duas pesquisadoras do Programa de Pós-Graduação em História da Arte da Unifesp, Laís Silva Morim e Bruna Reine, que apresentarão suas pesquisas de mestrado defendidas no programa. A primeira palestra a ser apresentada é a palestra de Laís Silva Morim, intitulada Leituras do Moderno, os Tombamentos da Biblioteca Mário de Andrade. Laís Silva Morim é arquiteta urbanista formada pela Universidade Mackenzie, mestre em História da Arte pela Unifesp, né, pelo Programa de Pós-Graduação em História da Arte, e atualmente está desenvolvendo seu doutorado pelo mesmo programa. Eu vou passar a palavra, então, à Laís, né, que realizará a sua palestra, e logo na sequência eu apresentarei a Bruna, né, para o segundo tema da Mesa Redonda de hoje, e ao final das duas apresentações, como a Lívia comentou no início, né, da Mesa Redonda, nós abriremos para perguntas dos ouvintes. Então, por favor, encaminhem suas perguntas pelo chat. Muito obrigada, uma boa Mesa Redonda a todos. Bom dia, como a professora Manuela já apresentou, eu sou a Laís, né, inicialmente eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que eu desenvolvi para a Mesa Redonda. Essa Mesa Redonda, né, como a professora Manuela já bem explicou, né, ela é uma parceria do museu com a Unifesp, então, inicialmente eu gostaria de agradecer o museu e a Unifesp por essa oportunidade de estar aqui hoje. Vamos começar, né. O meu trabalho de mestrado, ele foi desenvolvido acerca da Biblioteca Mário de Andrade, né, inicialmente a gente trabalhou com a ideia de entender como esse bem está na cidade de São Paulo e qual é a relação urbana e espacial que ele estabelece, né, aliado à sua função institucional e cultural. Então, esse trabalho aqui apresentado, ele é uma parte do meu mestrado, né, é onde a gente vai trabalhar o entendimento desse bem e como ele foi interpretado pelos órgãos de patrimônio, né, na verdade, como os órgãos e os conselhos entenderam a relevância desse bem. Então, o trabalho aqui apresentado, ele chama Leituras do Moderno, os tombamentos da Biblioteca Mário de Andrade nos níveis municipal, estadual e federal. Inicialmente, eu coloquei uma imagem aqui em que vocês conseguem perceber como é a Biblioteca Mário de Andrade. Eu não sei se todos têm o conhecimento e a imagem da biblioteca na cabeça, mas a biblioteca, ela se situa no centro de São Paulo, na região da República, né, na frente da Rua da Consolação, acho que vocês conseguem ver aqui onde estão passando os ônibus, e na lateral é a Avenida São Luís. A partir dessa imagem, né, dessa foto da Mayra Kayaba, a gente consegue perceber o quanto esse edifício, ele tem vários volumes escalonados. A gente consegue perceber que é um edifício vertical, que tem vários andares, né, cerca de 22, e como ele se estabelece em meio a uma massa arbórea. Atualmente, essa foto é atual. Então, e também quais são os edifícios que estão no entorno dessa biblioteca, que são edifícios com uma certa altura também. A gente consegue perceber o quanto é a biblioteca, na questão da volumetria, a gente entende os seus materiais, a sua cor clara, né, e a composição com vários cachilhos, né, quantas janelas eles possuem. Essa imagem a gente consegue perceber a outra entrada da biblioteca. Como inicialmente eu mostrei a entrada da Avenida da Consolação, essa é a entrada da Avenida São Luís, que antigamente funcionava a biblioteca circulante, né, então é uma entrada lateral, aonde a gente consegue novamente perceber esses elementos escalonados e o material de composição desse edifício. E também perceber as diferenças que tem de materiais novos, por assim dizer, que foram incorporados aí como essa rampa na cor vinho. Então, eu coloquei essa imagem para facilitar quem não tem um contato próximo, né, com a biblioteca, entender aonde ela se situa. A gente percebe que a Biblioteca Mar de Andrade, ela está no centro de São Paulo, né, perto de edifícios também conhecidos como Copan e da Praça da República, né, que alguns de vocês devem conhecer. Aí na próxima imagem, o que eu trago? Eu trago outros equipamentos para a gente entender como esse edifício, na atualidade, ainda se encontra em meio a diversos equipamentos importantes para a cidade, como os Correios, o Teatro Municipal, o Valdangabaú, né, que atualmente sofreu uma modificação, a sede da Prefeitura, o Largo de São Francisco, então, edifício Itália, edifício Copan, como apresentei anteriormente, Terminal Bandeira. Então, a gente percebe quantos equipamentos públicos, privados, culturais, né, e mesmo equipamentos do uso da cidade no dia a dia, da necessidade administrativa, estão perto da biblioteca. E aqui a gente marcou os edifícios próximos à biblioteca, que são edifícios construídos no mesmo período da biblioteca e que estabelecem uma relação mais próxima ainda com a biblioteca do que os edifícios mostrados anteriormente. Então, aqui eu coloco para vocês, após apresentar como a biblioteca é hoje, aonde ela está, né, como que ela foi constituída. A biblioteca, né, que foi finalizada, sua construção em 1942, ela foi construída com o intuito de propor uma nova São Paulo, uma nova cidade, né. Essa instituição, ela se estabelece no momento em que a cidade de São Paulo estava passando por um crescimento grande, vertiginoso e espraiado. Isso devido ao grande capital adivinho da economia do café, né, essa economia agroexportadora. Então, a partir desse capital, a gente tinha uma sociedade que antes investia, né, na terra e no escravo e passa a investir na cidade, no sentido de transformar essa cidade numa cidade industrial. Então, você está querendo transformar a cidade a partir de um capital agroexportador. Então, a cidade, ela vai crescer de uma forma espraiada, né, e aí, a partir disso, se estabelece uma grande especulação. E para controlar essa especulação e possibilitar um crescimento vertical desse edifício, se estabelece a primeira lei, né, de legislação urbana, a Lei de Obras Arthur Saboia, em 1929. Então, essa lei, ela vai possibilitar o crescimento vertical, estabelecer as regras desse crescimento vertical, aliado a essas transformações políticas e econômicas que a cidade de São Paulo estava passando, né. É importante falar aqui que essa região da República, ela vai ser o segundo centro de São Paulo, de certa forma, porque o primeiro foi a região da São Bento, o Triângulo Histórico, né, onde vai se passar aí para a região da República. E aliado a isso, né, nesse contexto do início do século XX, onde você quer transformar essa cidade, né, e dar uma nova cara a esse perfil industrial, aliam-se as vanguardas artísticas e a arquitetura moderna que estava florescendo e se modificando na Europa. Então, elas são trazidas para o Brasil nesse sentido de modificar São Paulo e dizer que ela também era uma cidade moderna. Aqui eu consigo mostrar para vocês alguns exemplos, né, de como estava sendo pensado isso, não só na questão estética da arquitetura, mas na consideração da cidade como um todo, né, o quanto a cidade, ela estava se pensando de uma nova forma. E aí a gente coloca do lado esquerdo, a gente consegue ver o plano de avenidas do Prestes Maia, que foi prefeito no período, segundo período da construção da biblioteca, né, e a gente consegue perceber esse anel de radiação que ele fez, que passaria até, né, se tivesse sido de fato efetivado em cima da biblioteca. E aí, na imagem à direita, a gente consegue perceber o edifício da biblioteca no seu momento da construção, a gente consegue ver um edifício com uma estrutura em pilar e viga, uma estrutura em concreto armado, que não era efetivada, tão efetivada e tão comum nessa época, e a gente percebe o quanto é um edifício que distoa do entorno, no sentido de ser um dos primeiros edifícios verticais, né. E aí aqui eu coloquei para vocês entenderem como que foi loteada essa região, né, para facilitar e entender como que era. Essa região, ela era uma grande chácara, né, a chácara do Brigadeiro Luiz Antônio, que ela foi subdividida, né, e essa região aí em vermelho, que a gente consegue ver no mapa, é a região mais próxima aí da biblioteca, que foi subdividida. Então, em 1930, esse terreno próximo à biblioteca, ele era dividido tanto pela dona Augusta de Souza Queiroz, quanto pelo acervispado metropolitano, ali no Palácio São Luís, e o terreno, de fato, onde hoje se encontra a biblioteca, pertencia ao José Castro e Macedo Soares. Então, a gente percebe quanto essas figuras paulistanas, que a gente já conhece de nome, talvez, elas também eram dententoras desse terreno, que foi utilizado depois para a construção da biblioteca. Aqui eu coloquei que é importante a gente entender que a partir dessas novas feições, dessa nova tipologia, desse espaço em si, né, onde a gente tinha uma região da República que era composta por chácaras e uma elite abastada, vai sendo modificado no sentido que começam novos usos desse espaço que está sendo entendido como o próximo centro, né. Então, é um espaço onde vão começar a acontecer usos como escritórios, consultórios, fora da casa das elites, que antes acontecia, os médicos tinham só seu consultório em casa, ele passa a ser fora de casa, né, e todas essas outras ocupações. O edifício estéreo é um desses edifícios primeiros, né, inovadores nesse sentido de uso misto, de 1934, que está próximo à biblioteca, e ele vai ser um dos pioneiros nisso e a gente consegue perceber quantos edifícios, por exemplo, que eu mostrei anteriormente, ali da 7 de abril e outras galerias, a utilização do uso misto, né, de um edifício que tem escritório, tem moradia, tem consultório e no seu térreo ele tem um térreo de uso público, de lojas, ou mesmo apenas livre, como a gente diz, de passagem. Então, é uma época que passa-se a utilizar esse urbano que não era utilizado anteriormente, já que tudo acontecia dentro da casa. Então, aqui eu coloquei a imagem do Pilon, que é esse arquiteto que vai fazer a Biblioteca Amaro de Andrade, trazendo essas novas características estéticas, né, para São Paulo e também construtivas, né, o saber fazer que ele imprime. E aí a gente consegue perceber que o Pilon é um arquiteto que fez Ecole Nationale de Beaux-Arts na França, em Paris, entre 1927 e 1932, e ele se estabelece em 1933 aqui no Brasil. Ou seja, depois da quebra da Bolsa em 1929, né, muitos estrangeiros, e pelas perseguições políticas, etc., estavam saindo da Europa e eles vão se situar aqui em São Paulo procurando um novo mercado, que é o caso do Jacques Pilon. Então, aqui, como eu falei para vocês, a gente consegue ver vários edifícios que o Jacques Pilon efetuou nessa região da República. Então, a gente vê como o Jacques Pilon foi um arquiteto influente, né, ele tinha vários contatos, por assim dizer, né, ele já tinha morado aqui em São Paulo, conhecia a elite paulistana e conseguiu aí desenvolver diversos edifícios na região da República. E aí aqui eu passo para explicar para vocês, de fato, como se dá a criação da Biblioteca Amaro de Andrade, né, enquanto instituição cultural. A biblioteca, ela funcionava inicialmente, né, na Câmara Municipal de São Paulo. A biblioteca era uma biblioteca municipal, né, que é, começa a funcionar em 25 e apenas em 60 se transforma na Biblioteca Amaro de Andrade. É uma biblioteca que conta com os acervos do Estado e do município na época. É importante falar que na cidade de São Paulo não tínhamos biblioteca pública nesse sentido, né, nesse entendimento, apesar que no interior já tínhamos vários gabinetes de cultura, como de gabinetes de leitura, como, por exemplo, na cidade de Rio Claro. E a biblioteca, no sentido de que ela funcionou ali no prédio do lado da Câmara, o seu acervo foi crescendo de uma forma que não coube naquele espaço. Então, necessitou-se fazer um novo edifício para abarcar todo esse acervo, que aí foi o terreno que eu acabei de mostrar para vocês, que foi escolhido na região da República ali para construir. É importante falar que a Câmara era perto, era na Rua 7 de Abril, não era tão distante. E o edifício foi construído, como dito anteriormente, pelo Jacques Pilon, né, dentro da sua construtora Pilmate, que ele dividia com o Matarazzo Neto. A biblioteca, no período da sua instituição quanto a biblioteca, é importante falar que o governo do Fábio Prado, que era o prefeito de São Paulo nessa época, ele estava interessado nessa questão cultural. Então, ele estabelece o primeiro diretor, o primeiro diretor do Departamento de Cultura, como sendo o Mário de Andrade. E o Mário de Andrade, junto com a equipe dele, como a gente bem conhece os modernistas da Semana de 22, estabelecem aí essa construção, essa construção dessa instituição cultural, o que essa biblioteca representaria, o que ela seria, qual a necessidade dela e que público ela atenderia. Então, é importante mencionar isso, né. E o primeiro diretor acabou sendo o Rubens Borba de Moraes, da biblioteca, que acabou colocando, entendendo, de fato, essa premissa e comprando vários livros, né, adquirindo vários acervos importantes. Como eu falei anteriormente, né, esse edifício que vocês podem ver nessa imagem à direita, esse edifício, ele, a gente consegue perceber o quanto ele representa uma linguagem diferente da linguagem anterior, no sentido em que temos vários elementos verticais, poucos ornamentos, né, esse elemento escalonado, e, de fato, tem algumas leituras que podem ser identificadas e relacionadas com o que estava sendo produzido na Europa no período, e, principalmente, na própria formação do Jacques Pilon. Então, nessa foto, a gente percebe mesmo o pórtico, né, que eu vou falar mais adiante, que foi construído depois da biblioteca. Novamente, a gente percebe o quanto nesse período de construção não existia tanta praça, que está em volta da biblioteca, que é a Praça Dom José Gaspar, quanto a massa arbórea e os edifícios que a gente viu lá nos primeiros slides. Aqui a gente consegue perceber a entrada da Avenida São Luís, né, que eu mostrei atualmente como ela é, essa foto é do período da construção, né, de fato, a gente não tem a datação correta, mas ela é do acervo da própria biblioteca, e a gente percebe o letreiro em cima, né, da biblioteca circulante aqui. Hoje, a biblioteca, interiormente, para situar para vocês, né, após as interferências que foram sofridas, etc., ela está dessa forma, né, a gente consegue perceber como que dá essa entrada da Avenida da Rua da Consolação, na verdade, né, como são esses espaços internos, sempre pautados por elementos como pedra, concreto, e trabalhando a simplificação do ornamento, né, esses elementos clássicos, essas linhas puras, por assim dizer. E aí, aqui, a gente percebe que o edifício da biblioteca tem várias considerações a serem feitas, né, várias dúvidas que se colocam sobre a interferência do Prestes Maia, já que ele se inicia num período da construção com o Fábio Prado e estende até o período da prefeitura do Prestes Maia, que a gente sabe que tinha aquele anel de radiação que a gente mostrou antes, que passaria por cima da biblioteca e acabou não sendo feito por uma multa que o próprio governo Fábio Prado tinha deixado estipulada se não fosse concluir da obra. Então, ele tem que executar esse edifício e como engenheiro e como a gente conhece o quanto ele imprimiu a sua imagem na cidade, a gente se coloca aí o quanto ele interferiu nesse edifício. Então, tem essa interferência, como eu falei, no andamento das obras, ele deixou que acontecesse mais vagarosamente, apesar de realizar a biblioteca. O projeto inicial continham duas torres, ele executa uma só e o pórtico de entrada, como a gente acabou de mostrar na imagem, acredita-se que foi executado e modificado pelo Prestes Maia. Então, como eu falei para vocês, é importante entender quando a biblioteca se constituiu lá de 35 a 42, qual era a importância que ela tinha enquanto instituição cultural numa cidade que tinha pouco mais de 50% da população alfabetizada, possibilitando essa biblioteca circulante, que é onde as pessoas podiam pegar os livros e levar para casa, uma coisa que não existia até então. Aí, depois, a gente tem essa relação dos edifícios que vão se constituindo em torno da biblioteca desse novo centro da região da República, como esses novos usos vão se colocando e vão interagindo com esses equipamentos públicos e privados, trazendo uma urbanidade que antes não acontecia nessa região. E aí, isso a gente acredita que se dá entre 30 e 60. E aí, na década de 50 e 70, a gente acredita que seja um período de maior efervescência cultural desse espaço, aonde faculdades se estabeleceram perto da biblioteca, a gente tem uma 15, a USP ali na Maria Antônia, na época, a FIFELESTE, a gente tem outros equipamentos como restaurantes, bares, além dos escritórios, serviços e habitações, então era uma região que era bastante frequentada, a biblioteca tinha um acervo muito maior na época do que algumas universidades, então era de fato um ambiente agradável, a praça também, essa conexão da biblioteca com a praça e com os restaurantes lindeiros fazia que essa efervescência cultural acontecesse. Aqui nessas imagens a gente consegue perceber como que se dava esse período que eu acabei de contar para vocês. Então a gente tem na primeira imagem à esquerda a Avenida Ipiranga, início do século XX, a gente consegue perceber esses térreos, como eu falei, os térreos de uso público ou os térreos vazios, como a gente diz, essa imagem do meio da Galeria Metrópole que se estabeleceu do lado da Praça Dom José Gaspar e do lado da biblioteca, a gente também consegue perceber quanto tem esses usos de comércio e aí na terceira imagem à direita a gente também está na Avenida São Luís, a gente consegue perceber os edifícios de moradia. Essa imagem aqui é interessante porque ela traz para vocês novamente os edifícios situados próximo da biblioteca que tinham esses espaços permeáveis, ou seja, esses usos no terra onde as pessoas conseguiriam atravessar por eles e também marca as áreas arbóreas, as praças em volta, então trazendo, de certa forma, essa receptividade ao público. Essa imagem novamente, mais separada e, de certa forma, mais especificada os edifícios e aqui a gente entra nas intervenções. A biblioteca, apesar dela ter sido constituída em 42 e está até hoje funcionando, em 2021, ela foi uma biblioteca que sofreu intervenções ao longo do tempo, pelo seu próprio funcionamento e desgaste do tempo, a gente sabe que o bem ele precisa ser conservado e, de certas formas, restaurado, tanto para o uso quanto a questão estética, etc. Então, ela sofreu algumas intervenções pontuais de 60 a 90, baseadas no próprio uso interno, questões de ar-condicionado, ventilação, infestações no acervo de livros. A gente também entende que aconteceu uma degradação e um esvaziamento do centro no final da década de 60, 70, onde vai estabelecer o terceiro centro de São Paulo, por assim dizer, para a região da Paulista. Então, ela perde muitos frequentadores, então, é um período também que a degradação se dá pela falta de uso. A gente tem uma interferência de 1991 que acontece dentro do governo da Irondina, com a Marilena Chaui, e um restauro de 2005 a 2010, que é o mais atual, do Piratininga Arquitetos. De fato, as intervenções até 1991 se pautaram muito na questão de uso dos funcionários e do público o quanto era fácil e acessível utilizar esse edifício. Esse edifício que a gente vê, essa planta, e a gente consegue entender que foi um edifício pensado não só para ser uma biblioteca, mas um edifício com outros usos relacionados à exposição, a restaurante que no final não foi executado, a atividades culturais, onde a gente sabe que até hoje acontecem atividades nas viradas culturais antes da pandemia, mas de fato as intervenções até 1991 foram muito pontuais. E a única que foi considerada um restauro foi a de 2005 a 2010, porque ela pensa o objeto enquanto bem inserido na cidade e qual é a relação desse bem com esse espaço e como interferir nele sem modificar a sua história, mas tentando resgatar esse público que foi esvaído tanto pela informatização ou quanto pela essa mudança de centros da cidade de São Paulo. Aqui a gente tem uma imagem dessa última interferência desse restauro do Piratining Arquitetos, onde a gente consegue perceber esse elemento que eles colocaram de ligação entre a entrada da Avenida São Luís e a entrada da Rua da Consolação, em cores diferentes do edifício e aqui de fato eu entro na questão dos processos. Então aqui até esse momento a gente consegue perceber como a biblioteca foi constituída, quais são as camadas de história que ela tem, por onde ela viveu, como viveu, passou, etc. E aí aqui a gente a partir disso a gente entende que ela sofreu um processo de patrimonialização e que isso foi entendido pelos conselhos tanto de São Paulo quanto federal e a gente quer entender como que esses conselhos e órgãos vêm à biblioteca, porque de fato ela é um patrimônio, como isso aconteceu. Então, por isso que nesse trabalho era necessário que eu explicasse para vocês o que é a biblioteca, como ela foi constituída para entender de fato por que ela é importante para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. Então a gente tem quatro processos que correm da biblioteca, na verdade três já finalizados e um que ainda está correndo, que é o federal do IFAM. Então o primeiro de 92 é do COMPRESP, que é do órgão municipal, o segundo do CONDEFAT, que é do órgão estadual de 2013 e o COMPRESP novamente tomba com ex-offício de 2017, porque em 92 foi indiretamente pelo Vale do Agabaú. Então inicialmente eu vou apresentar aqui o processo do Vale do Agabaú. A gente precisa entender que cada processo ocorre em um órgão diferente, em uma situação diferente, gerindo cursos técnicos diferentes. Como é necessário a gente entender por que a biblioteca foi construída, por quem, qual tempo e como a gente enxerga a biblioteca, também é importante a gente entender quais as características específicas de cada órgão para entender qual o tipo de visão e qual o tipo de análise que eles podem lançar sobre a própria biblioteca. Então a gente entende que o COMPRESP, que é um órgão municipal que começou a ser desenvolvido muito relacionado ao projeto do Toledo Lemos, que foi um projeto dos professores da FAO que tentaram identificar edifícios importantes no centro de São Paulo e constituir uma preservação urbana de certa forma, ao primeiro zoneamento cultural da cidade, onde se identificam bens a serem preservados, então tem essa ligação desse órgão, então a gente percebe o quanto eles têm esse olhar para a questão urbana, para além da questão estética e arquitetural. E aí, um desses bens que é tombado no contexto do Vale do Anhangabaú é a biblioteca e ela é tombada no primeiro nível, são três níveis dentro desse processo, NP1, NP2 e NP3, a biblioteca é tombada em NP1, ou seja, de excepcional interesse histórico, arquitetônico ou paisagístico, determinando sua preservação integral, ou seja, é um bem que de fato precisa ser preservado em todas as características, tanto estéticas quanto históricas e paisagísticas. Então, esse processo é rápido, a gente tem uma aprovação rápida e fácil, até porque estavam ocorrendo processos de alteração dessa região do centro, então, esse processo vem para tentar bloquear a operação urbana que ia acontecer e poderia desbastar esses edifícios. Aqui, eu trouxe uma imagem que está um pouco modificada, porque a gente não pode apresentar isso sem uma autorização dos próprios órgãos, mas só para entender mais ou menos como funcionam esses processos. Então, esse processo estadual, que é o processo do CONDEFAT, ele entra em tramitação, opa, voltei, ele entra em tramitação apenas em 95 e a gente precisa atentar aqui pelo fato de que em 95 esse objeto ele é julgado e interpretado quanto patrimônio pelas suas características estéticas e estéticos formais, uma consideração de uma imagem da arquitetura e que ela seria importante ou por trazer considerações europeias de um estilo chamado de Art Deco ou ainda por ser um edifício que apresenta características que antevêm o modernismo conhecido como corbusiano, que é esse modernismo que a gente vê formalmente pelo Niemeyer ou pelo Lúcio Costa. Bom, então, e aí esse pedido ele é parado por um momento porque percebe-se que talvez esse edifício não fosse desse estilo então não devesse ser tombado e aí depois disso outros técnicos interferem e aí resolve-se que esse bem ele tem características de Art Deco e que sim deveria ser tombado e por aí segue-se essa avaliação de arquitetos enquanto os arquitetos que avaliam os técnicos desse órgão eles avaliam o valor estilístico formal e os historiadores que vão emitir pareceres eles conseguem olhar para o outro lado da biblioteca entendendo o valor simbólico desse desse edifício e documentar o quanto ele representa a história da cidade até esse momento a gente entende que nesse momento muitos bens estavam sendo arrasados sofrendo algumas transformações então há necessidade do Condefat em transformar os bens em cânones e objetivos excepcionais pela sua estética como justificativa para sua salvaguarda frente à atuação desenfreada do mercado então é nesse contexto que acontece o tombamento pelo Condefat e aí ele de fato ele não fala muito do entorno não fala da questão urbana que eu falei para vocês nem da questão paisagística isso fica num segundo uma segunda categoria por assim dizer todos os bens que são tombados pelo órgão municipal estadual na verdade quando uma estância maior vai para menor precisa ser tombado na estância menor então como o primeiro tombamento de 92 é do vale não é específico da biblioteca precisaria-se de um tombamento específico da biblioteca após o tombamento do Condefat que é estadual então passa esse ex-oficio esse tombamento da praça Dom José Gaspar ou seja eles até alteram o nome e complementam vamos dizer assim de certa forma esse processo enquanto não deixam para segundo segundo ponto a questão paisagística urbanística mais inserem então não é só simplesmente um ex-oficio eles fazem uma releitura temporal até porque aconteceu em 2017 num período em que a gente já tem uma valorização diferente dos bens dentro de planos diretores dentro do plano nacional de cultura e até o plano municipal de cultura que foi feito em 2016 na cidade de São Paulo então a gente percebe quanto as considerações de cada órgão são modificadas e podem ser modificadas a cada dia e aí aqui a gente consegue perceber o último processo de tombamento que é o processo do IFAM que ainda não foi finalizado ele é iniciado em 2015 e a gente sabe que cada órgão tem uma tramitação diferente tanto para colocar em votação para os conselheiros tanto para os técnicos fazerem os pareceres as análises e os estudos mas o que é mais diferente é que o IFAM ele se inicia em Brasília em vez de iniciar pela instância de São Paulo então de fato sentia-se uma ameaça para com esse bem no sentido em que essa região da república hoje ela não é tão ocupada quanto já foi e não é tão quista tão bem quista pela elite ela de certa forma sofre outras consequências então de fato ficou sofreu-se percebe-se que tinha alguma ameaça então eles entram o processo diretamente em Brasília e tem cartas de diversos intelectuais que a gente conhece tanto nacionais internacionais falando dos valores da biblioteca do acervo da instituição e do seu valor arquitetônico e a gente percebe o quanto é importante entender todas as esferas desse patrimônio não só as considerações arquitetônicas para ser um bem cultural e aí aqui a gente percebe as relações que estabelece tanto com corredores culturais a intenção de trazer esse uso que não existe que diminuiu da biblioteca e a gente percebe que esse processo está vagaroso mas os pareceres e os pareceristas tem uma visão muito mais holística e ampliada desse bem diferente das outras instâncias que focam mais em um aspecto ou em outro talvez tenha a ver com as cartas patrimoniais e o entendimento do que seria um patrimônio um restauro e uma interferência em um bem e como preservá-lo de fato quanto o tombamento é uma das instâncias de preservação é importante a gente entender para que serve esse instrumento então aqui eu acho legal ler esse trecho para vocês que a gente fala que esse tombamento do UIFAN ele é um dos poucos pareceres aqui apresentados em instância municipal estadual e federal que considera a estética do edifício ligada ao seu contexto social político o entendimento em todos os aspectos do bem certo então aqui é mais ou menos o que eu falei para vocês do entendimento do quanto esse bem passa por todas as instâncias temos que entender quem avaliou cada processo como que foi feito eu acho que mais ou menos eu já abordei isso as questões relacionadas à modernidade o quanto esse bem ele é entendido pela sua importância estética não só por ser um antecessor do modernismo pelas suas características e a interdisciplinaridade desse bem quais são as suas considerações para além do bem isolado da questão paisagística e urbanística dele bom aqui eu deixo para vocês uma comparação e eu trago para vocês o museu que a gente está aqui expondo o caso é o museu emaclabim o quanto esse edifício também é um edifício moderno do início do século XX foi construído no final da década de XX e a gente percebe também como ele tem ornamentos mas muito mais discretos vamos dizer assim de uma consideração neoclássica anterior e aí o museu poderia vir no final da década de XX a biblioteca vem na década de 40 e o dito modernismo tão benquisto e conhecido por nós vem aí na década de 50 com esse edifício do Maspin e o que eu quero deixar para vocês é isso é entender como que a biblioteca foi constituída como que os pareceristas dos órgãos de patrimônio entenderam esse bem de certa forma moderno porque estabelece essa transição dessa sociedade no início do século XX mas com características estéticas específicas então não seria interessante avaliar cada um dessas arquiteturas aqui que eu trago para vocês como características específicas de quem construiu quem pediu para construir e como eles foram feitos e vivenciados até hoje eles não são importantes porque parecem com o outro ou dependem de outro mas sim cada um tem sua importância específica agradeço a participação desculpa ter passado um pouco do tempo e aqui eu passo para a próxima apresentação obrigada muito obrigada neste ano então passo a palavra Bruna Reine fique à vontade bom eu compartilhei aqui minha tela já da apresentação primeiramente eu agradeço a oportunidade da Casa Museu do programa Clabin e da Unifesp de dar essa oportunidade da mesa redonda e essa oportunidade de discutir temas que são tão interessantes e que às vezes eles ficam um pouco de lado e hoje eu vim aqui apresentar um tema que ficou às margens das pesquisas a respeito da Lina Bobardi que foi objeto da minha pesquisa de mestrado recém terminada na Unifesp que é a arte e arquitetura etumular da Lina Bobardi então sim a Lina além de ter projetado o MASP o Sesc Pompeia a Casa de Vidro o Teatro Oficina em São Paulo e em Salvador ter feito projetos como o Museu do Solar do União também as intervenções na Ladeira da Misericórdia e outros projetos tão interessantes em ambas as capitais a Lina acabou projetando e construindo dois mausoléus então o primeiro foi o mausoléu da família Robel em 1951 projetado na cidade de São Paulo e o mausoléu da família Odebrecht projetado em 58 e construído em 64 em Salvador até pouco apenas o mausoléu da família Odebrecht era de conhecimento de todo mundo mas o arquiteto Ronaldo Dushmes fez em conversas em conversas que é neto do húngaro Paulo Hanschburg Rubel relatou que o túmulo da sua família também era projeto da Lina Bobardi encomendado para o funeral da sua avó em 1951 mas existia apenas o relato oral dele e um objeto construído para afirmar essa história e ao visitar o mausoléu com o Ronaldo eu realmente me surpreendi com essa distinção da obra em relação ao que existia no entorno ele está localizado em um cemitério que fica numa via super conturbada ali de Pinheiros em São Paulo é uma paisagem super silenciosa dentro do caos de São Paulo que é o cemitério São Paulo que tem obras de Brecheret emendável Eugênio Prat e o mausoléu projetado por Lina Bobardi ele é constituído por um cubo suspenso em mármore e neve Brasil repousa sobre um jardim e é rodeado por essas altas paredes em mármore travertino e o cubo ele abriga em seu interior um medalhão em Carrara que é banhado por um rasgo de luz enital e sobre esses elementos todos tem ali uma estrutura em granito apicuado e embaixo são as sepulturas de fato eu estava em frente a uma obra muito interessante mas eu precisava aferir a autoria desse projeto então a gente recorreu ao Instituto Lina Boi PM Bard e o projeto ele não constava nessa lista de obras da Lina Bobardi eles então forneceram vários desenhos que estavam sem identificação e no grupo de desenhos desconhecidos sem identificação a gente pôde localizar o projeto do mausoléu da família Robel e apesar do projeto ter algumas distinções em relação ao material e alguns detalhes a essência dele é a mesma daquele objeto construído que eu fui visitar com o Ronaldo e o projeto da Lina assim como todos os desenhos da arquiteta são desenhos que na verdade são esboços de um projeto que vão ser tratados na obra quando estiver no canteiro então saindo dessa premissa a gente entende alguns detalhes desse objeto e como que foi para a execução da obra no projeto a gente vê de novo essas paredes altas laterais contínuas essa abertura somente na frente que proporciona que o observador quando na frente do objeto ele foque somente para aquele cubo e para aquele tom do que está ali aquele objeto em Carrara que está ali e esse é um recurso muito utilizado em capelas laterais de igrejas sempre com esse recurso de voltar olhar para aquilo que deve ser cultuado e nesse caso a gente pode então até considerar esse mausoléu como um altar oratório a Lina ela desenhou muito escreveu muito mas ela construiu muito pouco e o mausoléu da família Robel entra então agora para essa pequena lista de obras construídas da arquiteta italiana e é interessante que ele é contemporâneo a primeira obra construída da Lina na vida dela que é a Casa de Vidro então cronologicamente se a gente pensar esse é o segundo projeto da Lina que saiu da condição de papel e se materializou essas duas figuras espiraladas que a gente vê ali no desenho na verdade é uma representação da Madonna della Sedia de Raffaello Sanzio esculpida em mármore de Carrara um baixo relevo e é interessante que ele é de exato 71 centímetros assim como a pintura original do mestre italiano e isso foi descoberto numa aula da Unifesp foi muito interessante quando a gente estava estudando a obra do Raffaello as Madonas entronizadas são representações sempre da mãe virgem como rainha segurando no colo seu filho Jesus e nesse caso tem João Batista também representado é uma obra devocional católica que é uma exaltação à maternidade ao amor familiar ao papel decisivo de uma mãe mas é também um símbolo muito forte da ressurreição e essa obra no mausoléu ela reforça a identidade da mulher a quem esse túmulo foi edificado que foi Edith Robel uma mãe dedicada com um papel central e decisivo na família Robel a família Hansburg originária da Hungria chegou ao Brasil em 1939 e aqui eles adotaram um novo sobrenome que foi o Robel e assim como muitos imigrantes europeus como a família Clabin até mesmo a família Robel escolheu o Brasil como pátria após passar por diversas perseguições étnicas e religiosas trazendo na bagagem uma experiência econômica e comercial muito grande a família Robel acabou construindo uma das indústrias uma das maiores indústrias do Brasil de estofados e colchões que foi a Probel ainda existente até hoje e além do novo sobrenome a família judaica ela escolheu também uma nova fé ainda lá na Hungria então quando chegou no Brasil a família já havia se convertido para o catolicismo e por isso a gente ficou pensando que essa Madonna ela pode ser entendida também como um reforço do abandono da antiga fé judaica da família e uma expressão da nova fé deles bem como a declaração da família que era amante das artes e a Lina escreveu isso numa carta então poderia também ser um indício dessa declaração pela arte mas a gente não pode deixar de lembrar da influência de Pietro e Lina que eles podem ter tido na escolha dessa obra por possuírem uma aproximação muito grande com o Rafaello que possui diversas obras no MASP bom e outra questão super interessante do Mausoleu é que diferentemente das obras mais conhecidas da Lina ele não é em concreto aparente ele é todo revestido de mármore a função do concreto aqui ele é somente estrutural é possível ver essa parte do concreto que está mostrando na foto somente porque uma das placas se soltou uma das placas do mármore então a gente consegue ver ali a estrutura em concreto mas esse caminho projetual da Lina não é uma novidade em 1951 mesmo ano do projeto do Mausoleu ela projetou o museu à beira do oceano em Santos e revestiu ele inteiramente com mármore o mesmo mármore do Mausoleu e deixou apenas os pórticos em concreto aparente e nos primeiros desenhos do MASP o conhecido MASP ela também revestiu ele com o mesmo mármore a gente pode ver nesse desenho o MASP não era para ser em concreto aparente ele era para ser todo revestido em mármore somente com uma fita de vidro mas depois esse projeto de 1957 depois dela ir para Salvador o projeto do MASP toma novos cursos e esse recurso do revestimento dos projetos da Lina desaparece totalmente e volta a aparecer em um projeto em 1991 um ano antes da morte da Lina e ela curiosamente chamou esse projeto que era o projeto para o pavilhão do Brasil em Sevilha de memorial um memorial aquilo que estava das obras do Brasil é muito interessante isso e dos quatro projetos que ela utilizou o mármore e neve Brasil apenas o mausoléu da família Robel e o MASP foram construídos sendo que o MASP foi executado sem nenhum revestimento mas há outros projetos que antecedem o MASP que a gente conhece que a gente acredita que tenham sido fortes experimentações para a Lina nessa questão do concreto aparente como a casa Valéria Cirel a casa do Chame Chame e o mausoléu da família Odebrecht aquele exemplar que está em Salvador nessa foto a gente pode ver aqui o mausoléu que não é uma obra desconhecida diferentemente do mausoléu da família Robel o mausoléu da família Odebrecht é uma obra que todo mundo conhece mas ela é uma obra esquecida na trajetória da Lina são poucos os pesquisadores que falam sobre essa obra e a própria Lina ela nunca citou essa obra nem o mausoléu da família Robel então essa obra ela sempre fica de fora das catalogações e a nossa nossa pesquisa ela vem justamente para quebrar esse interdito a Lina viveu na Bahia de 58 a 64 quando ela conheceu o engenheiro Norberto Odebrecht que é o responsável pela construtora que já era super imponente no nordeste brasileiro e segundo Norberto os dois eles firmaram um acordo em relação ao mausoléu ela faria o projeto ela tocaria a obra como cortesia mas uma premissa muito importante para ela que teria que ser em concreto aparente a obra e ela queria também fazer incrustações de ferramentas nesse concreto nas fachadas como as colheres de pedreiro as ferramentas todas que eles usavam e em meio aos granitos escuros cruzes do cemitério do Campo Santo em Salvador nós vemos então surgir esse grande prisma em concreto aparente o projeto do mausoléu ele é constituído por linhas retas apenas são formas sólidas a porta ela está inserida na porção mais à esquerda da fachada frontal assim como a escada também a escada ela é um elemento muito recorrente nas obras da Lina sempre aparece mas também é um elemento recorrente na arte cemiterial e na arte cemiterial as escadas elas são símbolo de ascensão ao céu ao infinito elas impõem esse movimento e aqui nesse projeto a escada vem e ela vai para um lugar que é muito inédito que é um terraço jardim nesse projeto não tem especificação de revestimento para o concreto aqui ele é realmente protagonista ele se desdobra em escadas paredes os suários pisos tudo é de concreto e essas pequenas janelas esses pequenos quadrados que tem no mausoléu eles são janelas buraco que deixam entrar a luz o vento o som a chuva o cheiro é muito interessante como é utilizado essas janelas buracos e essa caixa de concreto com janelas buraco atada ao chão antecede em mais de uma década o grande prisma de concreto com os buracos pré-históricos do Sesc Pompeia então a gente vê indícios de caminhos que a Lina percorreu até chegar nas suas obras mais icônicas mesmo a obra do prisma em concreto lá de Salvador ela foi iniciada no começo da década de 1960 provavelmente 1964 pelo filho de Norberto Emílio Odebrecht e a Lina acompanhou a obra até o momento em que ela foi forçada a sair de Salvador por conta do golpe de estado ocorrida em agosto de 64 quando a concretagem estava finalizada a gente tem algumas cartas de trocas entre o Norberto e a Lina que contam um pouco disso além do Emílio que ainda está vivo e deu um relato muito interessante a respeito da obra que ele disse que o trabalho mais difícil dessa obra que era exigido com muito cuidado pela Lina era o apicoamento do concreto após a cura então após a cura os trabalhadores tinham que apicoar com ferramentas manuais esse concreto o objetivo é que ele ficasse realmente com essa característica rústica é interessante que esse concreto ele não tem a marca da madeira como a gente vê em outras obras do modernismo ele não é liso ele não tem marca de forma quadrada ele é realmente apicoado é uma coisa bem interessante que a gente ainda não encontrou em outras obras de Lina mas esse apicoamento a gente viu lá no granito do mausoléu da família Robel então é uma textura que ela aplicou que ela pegou do granito e aplicou para o concreto o mausoléu ele foi projetado para ser um edifício jardim com jardim desde a cobertura desse terraço jardim até incrustações de vegetações nas paredes mesmo a ideia era que as primaveras que fossem plantadas nesse terraço jardim elas caíssem pelos quatro lados da parede como um salgueiro chorão mesmo bem conhecido de cemitérios é uma figura de cemitérios mas essas flores plantadas elas não duraram por muito tempo foram substituídas pelas eras que a gente vê nessa primeira imagem as eras tomaram conta o que não era o objetivo do projeto e além de elas tomarem conta das fachadas elas foram danificando esse concreto elas foram entrando mesmo causando algumas infiltrações e a pouco elas foram retiradas e além dessa vegetação incrustada teriam as ferramentas dos trabalhadores da obra que a ideia era homenagear a mão de obra das pessoas que construíram o mausoléu e que constituíam a mão de obra da construtora de Norberto Odebrecht as inserções desses objetos eles não eram meramente estéticos ela buscava estabelecer uma identidade e uma memória com aquele saber fazer ao mesmo tempo que buscava uma inquietação mesmo e uma reflexão do observador e a solução arquitetônica desse projeto ela foi idealizada para ser simples no sentido de não utilizar mão de obra especializada de marmoristas ou importar mármores da Itália era para ser uma solução simples de baixo custo com materiais locais que pudesse ser feito pela mão do povo brasileiro porque nesse período a Lina estava debruçada sobre o popular o artesanato nordestino a arquitetura popular mas infelizmente essas incrustações elas não foram feitas muito por conta da saída da Lina da Bahia onde a obra ela ganhou algumas modificações em relação ao projeto original e com isso ela ganhou mais duas camadas artísticas que é a do artista plástico argentino Caribe e do irmão alemão irmão Paula Raimaya que foi encarregado de fazer o letreiro da fachada que a gente está vendo nas fotos esse letreiro dourado e a porta também que tem um brasão da família e isso acabou dando ao mausoléu alguns tons de nobreza que talvez se Lina tivesse acompanhado até o final não teriam saído dessa maneira e além disso o irmão Paulo fez algumas intervenções internas no ambiente interno que é tomado pela luz natural proveniente daqueles pequenos buracos de luz então olhando de fora parece que não é tão iluminado mas você entra e é um ambiente super iluminado mesmo e esses pequenos buracos eles não deixam que o olhar escape para fora ele faz com que a concentração seja dirigida somente para aquele recinto interno que foi transformado até num local de prece e Caribe ele foi responsável pela pintura branca interna e pelos esgrafitos que a gente está vendo aqui que é uma técnica de pintura sobre o reboco fresco em diversas camadas de reboco colorido uma acima da outra e é possível ver pela diagonalidade que ele usa na ponta seca é possível ver todas as cores que ele utilizou para isso é uma obra também muito interessante do Caribe ele fez alguns esgrafitos mas essa é uma das obras que mais tem cores e também nunca havia sido publicada é super inédita tem os quatro santos que a gente viu agora o cordeiro sobre o monte e o divino espírito santo com a representação da pomba e um ramo de oliveira no bico bom e para tentar entender como que a Lina chegou na concepção desses mausoléus em solo brasileiro a gente teve que voltar um pouquinho nas origens dela a Lina nasceu em Roma se formou em Roma e a gente teve que voltar em origens bem longínquas quando a gente viu até mesmo bustos já sendo utilizados baixos relevos em Mármore todos na Via Ápia que é uma estrada romana ali do terceiro e segundo século antes de Cristo onde as pessoas ilustres eram sepultadas às margens da estrada e a gente percebeu que alguns exemplares que sobreviveram até o século XX quando Lina estava ainda na Itália já estavam sem os ornamentos sem os revestimentos eles acabaram se transformando até em formas super puras com algumas aberturas geometrizadas mas que não são aquelas aberturas feitas pela Lina de maneira projetual elas são aberturas que eram de barrotes de madeira que formavam os pisos que foram perdidos com o tempo e restou a figura que a gente está vendo hoje e além dessas figuras dessas duas imagens a gente também tem a via ápia representada por piranese com tumbas cobertas por vegetação como Lina previa lá para o mausoléu da família Odebrecht e que essas gravuras elas foram gravuras super utilizadas por Lina inclusive na tese dela quando ela tentou entrar como professora da FAO e em 57 acabou não conquistando a vaga ela nunca deu aula na FAO como professora titular e a gente também foi buscar em algumas revistas italianas projetos tumulares encontramos projetos tumulares de mestres da Lina como de O Ponte e de José Piterran e além disso a gente encontrou também alguns livros dedicados à arquitetura tumular moderna e a gente viu que esses exemplares italianos da década ali de 30 são formas puras com sobrenome na fachada com baixo relevo banhado também por luz zenital com escada revestida inteiramente com mármore mas sempre sempre tem uma junção de arquitetura e obra de arte essas obras sempre chamavam artista esses arquitetos sempre chamavam artista para inserir algum elemento nessas obras tumulares e esses exemplares eles dão pistas de como que a Lina chegou nesses dois exemplares projetados por ela no Brasil mas a gente percebe que ela não se apropriou de nenhum deles mas existe uma forte conexão uma interlocução entre a obra dela e desses mestres que fazem com que a gente construa essa linha de como ela chegou bom e nesse contexto é o contexto em que a Lina se forma arquiteta ela e mais uma única mulher turma dominada por homens e a Lina teve que enfrentar um mercado sem projetos de edifícios novos na Itália que estava em guerra e por isso ela escrevia ela ilustrava desenhava editava artigos sempre na tarefa de formar o gosto pelo moderno da população italiana o seu escritório foi bombardeado diversas vezes ela teve que fugir da morte mesmo ela conta que foi um período muito difícil e em 46 ela casou com Pietro Maria Bardi que já era um personagem muito importante para a difusão da arte e arquitetura na Itália mas também um personagem muito polêmico por seu envolvimento com o movimento racionalista italiano e com Mussolini e em meio a esse caos político todo que se encontrava devastada a Itália no pós-guerra o casal ele decidiu partir para a América Latina que era um lugar onde seria possível a Lina pôr em prática tudo aquilo que ela estava pesquisando mesmo eles acabaram vindo para o Brasil Lina ainda não tinha nenhuma obra construída e a sua primeira obra foi a casa dela projetada em 50 e pronto em 1952 ou seja uma obra que é contemporânea ao mausoléu da família Robel e por isso a gente faz algumas correlações monta alguns paralelos com a morada do casal Bardi com a última morada dos Robel e um ponto importante de ser ressaltado aqui é que a gente acredita que as referências necessárias para que um arquiteto realize um projeto de sepultura eles vão além de exemplares tumulares e que são também referências que podem ser encontradas nas cidades dos vivos então nas casas nos museus nas praças nas igrejas tudo isso são referências que acabam fazendo com que esses projetos tumulares sejam mais ricos e não venham somente da cidade dos mortos e por isso a gente faz esses paralelos principalmente com a casa do ar que é a casa de vidro onde a área social é transparente ela voa sobre o vazio dos pilotis ao mesmo tempo que o bloco íntimo da família de serviço ela é opaca e ela está atada ao chão assim também ocorre no mausoléu da família Robel a parte mais íntima e funcional que é o espaço para as sepulturas fica reservada abaixo da terra onde ninguém vê e já a parte de acesso público de familiares voltada ao culto e a rememoração dos mortos fica em espaço visível acima da terra e também flutua sobre um jardim o jardim da casa de vidro ele ficou super selvagem foi abraçado pela natureza a casa assim como Lina já previa ela que inclusive plantou várias das árvores que cresceram lá e no mausoléu paulistano a vegetação ela cresceu também de maneira bem desproposital mas a gente acredita que a Lina que prezava pela natureza e essa relação super forte com a arquitetura ela provavelmente não se oporia ao estado que o edifício do mausoléu se tornou ele também se tornou um edifício jardim a vida tomou conta daquele lugar e pra ela talvez pudesse ficar assim então fica um questionamento aí de como intervir nesses bens como intervir na arquitetura moderna de uma arquiteta que tem várias intervenções super bem feitas e é um estudo também que ficou a parte que merece um aprofundamento futuro e a partir do final da década de 50 grande parte dos projetos da Lina passou a ter uma característica mais opaca pesada e atada ao chão super diferente da vizinha ali a casa de vidro a casa Valera Cirel que é essa primeira que a gente está vendo ela foi projetada em 57 e 58 mais ou menos em formato quadrado em planta em vista das quatro vistas dela ela é contemporânea ao projeto do Mausoléu da Família Odebrecht assim como a casa do Chame Chame que é essa segunda imagem que já é em formato orgânico ela é bem fora da linha de trabalho da Lina que fica ao redor de uma jaqueira e é em Salvador essas duas obras residenciais elas também possuem pontos em comum com o projeto tumular em Salvador são obras que possuem caráter mimético ao da ruína com pedras conchas cerâmicas incrustadas na superfície como se o reboco ele tivesse já sido lavado mesmo pela ação do tempo com vegetação em abundância como se a natureza tivesse tomado aquele lugar novamente e assim como essas duas residências no Mausoléu da Família Odebrecht também tudo está oculto tanto a parte íntima como a privada está oculta atada ao solo está fechado esses três projetos são casas fortaleza protegidas e fechadas para a intimidade daquelas pessoas e essas duas residências a Casa Valéria Cirel e a Casa do Chame Chame elas são consideradas como um manifesto por serem contra os postulados modernistas da arquitetura e eles tensionam também os valores da burguesia consumista ao inserir pedaços de concha de xícara ali na Casa do Chame Chame tinha até braço de boneca olho de boneca no concreto então aquilo que a sociedade considerava lixo a Lina fazia questão de inserir esses materiais nas obras dela e lembrando que a Lina já faz parte de um segundo movimento moderno ela já faz parte de uma segunda etapa e em sentido similar o mausoléu da família Odebrecht ele também se colocava como um manifesto mas um manifesto dentro da cidade dos mortos um lugar onde a burguesia consumista inseria granitos mármores bronze ela tentou impactar esse local inserindo plantas a pá do pedreiro o alicate etc infelizmente isso acabou não acontecendo essa provocação formal com a cultura artística cemiterial acabou não acontecendo mas ainda assim esse objeto é um objeto muito impactante no cemitério do Campo Santo depois de andar um pouco pelos caminhos da Lina e suas possíveis referências a gente queria mostrar aqui agora um pouco o contexto nacional da arquitetura tumular moderna com recorte em São Paulo e Salvador porque é importante a gente pontuar que na sociedade urbanizada do século XX que buscava felicidade o lucro o crescimento econômico rápido e a amortalidade não havia lugar para a morte os ritos modernos da morte eles são mais discretos não há mais espaço para manifestação pública exacerbada de dor de sentimento aquela tristeza a vida ela tem que sempre ser feliz ou ao menos aparentar ser feliz então a morte do século XX ela tornou-se um tabu houve uma interdição mesmo um veto de se falar sobre ela e os grandes e suntuosos monumentos funerários eles vão aos poucos desaparecendo e a dor o pesar a espiritualidade elas vão sendo desenhadas a partir de linhas retas formas puras de luzes e sombras mais maciças mas ainda há a preocupação que persiste desde lá das pirâmides ou dos túmulos da Idade Média que é a preocupação de se fazer memória essa permanece nos túmulos do século XX só que ela é evocada agora de maneira mais figurativa e isso ainda é mais proeminente após a década de 1930 onde as suas culturas elas se tornaram mais silenciosas com uma forte geometrização com esvaziamento da ornamentação assim como a gente viu na apresentação da Laís o que acontece com a biblioteca Mário de Andrade também acontece nos cemitérios brasileiros e também como acontece aconteceu na cidade de São Paulo muitos edifícios com esse esvaziamento alguns foram fórmulas prontas mas também há uma fortuna de obras inclusive obras tumulares que são de grande interesse histórico e artístico referente à produção desse período e são exemplares que eles no caso da arquitetura tumular é possível relacionar eles com o que estava acontecendo na cidade dos ríos e por isso que a gente quis trazer essa apresentação hoje para a gente ver o que estava acontecendo em ambos os lugares numa mesma cidade inclusive e nós fizemos essa seleção justamente para tentar dar uma visibilidade ao tema e retirar esse estudo da margem e da esfera mórbida que corre sobre ele e mesmo que a gente traga exemplares aqui que são de arquitetos estrangeiros ou que estudaram arquitetura no exterior eles escolheram o Brasil para viver e exercer a profissão dele então as obras elas não são reproduções europeias mas são resultados de cruzamentos entre as experimentações ali nacionais e internacionais que a gente vai ver um pouquinho agora então a primeira obra que a gente trouxe foi a obra de Rinolet que apesar de ter nascido em terras brasileiras era filho de imigrantes italianos e sua formação se deu na Itália ele é considerado um personagem chave para a construção do ideário modernista no Brasil e ele perseguia a ideia do arquiteto integral que era de fazer projetos desde teatro cinema a cidade edifícios residenciais e um dos mais famosos dele é o edifício da Fiesp na Paulista e ele também projetou túmulos um deles foi a sepultura da família Ariê projetada em 34 no cemitério São Paulo mesmo da família Rubel a obra ela é executada toda em granito preto tem uma composição horizontal assimétrica decrescente e como ornamento havia apenas dois vasos do lado esquerdo da tumba que já não existem mais assim como o portão então a gente já vê um esvaziamento inclusive desses que estão ao lado dele desse esvaziamento dos ornamentos nos projetos outro exemplar do rino é a sepultura simétrica da própria família dele onde ele foi sepultado esse é um projeto de 37 e a lápide em formato retangular ela está centralizada apoiada em pequenos pontos que fazem essa peça flutuar sobre essa campa e essa lápide aérea ela preconiza uma intenção moderna esse elemento é o mais leve de toda a pesada sepultura ela é realmente super pesada de cor escura conforme um desenho escalonado ali que acaba dando uma característica de estabilidade e durabilidade esse era o objetivo com essa forma pesada e um outro arquiteto que dispensa apresentações que é o Jacques Pilon também projetou sepulturas e nós achamos interessante trazer dedicar um tempo ao projeto que ele fez justamente por conta da biblioteca Mário de Andrade para a gente tentar ver algumas similaridades e algumas correlações e porque esse projeto tem algo muito interessante que o acervo do Jacques Pilon está todo na FAO e eles conseguiram enviar os croquis desse projeto então os croquis e o projeto executivo então com isso a gente consegue ter algo super inédito que é ver qual era a intenção do arquiteto desde o início até o fim da obra construída o projeto ele está no cemitério da Consolação ele foi edificado como sendo um monumento a Sadi Carnot essa identificação que está na prancha Sadi Carnot ele foi um presidente francês que já possuía um monumento no cemitério desde 1894 mas a gente estima que o projeto do Pilon seja da década de 40 por conta do carimbo que está na prancha não tem data nenhuma mas pelo carimbo e pelos estudos de algumas pesquisadoras é possível saber mais ou menos ali quando que aconteceu esse projeto os primeiros croquis mostram um prisma puro alto com uma fenda cristalina que corta o cubo e deixa ele assimétrico e na porção esquerda uma grande cruz em frente no chão uma pira nos outros croquis o cubo volta a aparecer em perspectiva a cruz desaparece como em muitos túmulos modernos a gente quase não vê mais a cruz e começam a surgir então algumas formas mais horizontalizadas nesse projeto do Pilon primeiro acompanha uma estrutura vertical uma pira depois uma figura humana e da mão da figura humana da figura humana surge até uma a forma da pira e essa figura humana também é muito parecida com o modulor do Le Corbusier e parece que a horizontalidade é a forma que o Pilon decide mesmo é a forma que estava mais próxima das tipologias tumulares habituais dos exemplares desenhados até por Rino Leve como a gente viu ele escolhe por isso mas ele desenvolve diversos desenhos com a alteração da posição da lápide cercamento a campa e vai desenhando em cima dessa horizontalidade e um dos estudos que ele faz é a altura da visão do observador olhando para lápide e para a pira o que mostra que esse monumento funerário ele é feito para que os vivos rememorem para que eles olhem para aquele passado e tenham essa memória é muito interessante isso a posição final é a horizontal mesmo bem baixa e disso ele parte para o projeto executivo que é super fiel a obra executada de campa quadrada com uma pesada orgola com um único ornamento disso e uma porta que desce para o subsolo onde estão todas as sepulturas esse é o projeto final e a gente vê que houve o desenvolvimento daquele recurso de flutuação que o rino leve utilizou que ele faz com que essa campa quadrada que é super pesada ela parece super leve ela flutua sobre esse jardim ela se torna aérea se torna leve e ela é uma obra constituída por formas super simplificadas tons claros justa posição de volumes e sem ornamentação esses pilares esse que a gente está vendo é do mausoléu vizinho não é a do pilon e essas formas horizontalizadas elas estão lá para garantir a perpetuação da memória e elas também gravam o momento da arquitetura e o último exemplar aqui a ser analisado fica na capital baiana também é um projeto de Oscar Niemeyer já do final da década do início da década de 70 que é a lápide para Carlos Marighella a lápide ela é a super esguia em concreto aparente com o nome a data de nascimento e a data de assassinato de Carlos Marighella em letras azuis e possui essa silhueta humana de punhos erguidos também punhos fechados com cinco marcas de bala no peito com a frase não tive tempo para ter medo e do conjunto analisado os mausoléus de Carlos Marighella e da família Odebrecht são as propostas mais recentes que a gente tem e são as que mais expressam também o movimento moderno nas duas propostas a gente nota um afastamento das correntes europeias de arquitetura cemiterial tradicional parte para a utilização do concreto aparente e evidencia uma ideologia progressista no campo social que é um aspecto muito importante do modernismo na arquitetura no caso do mausoléu da família Odebrecht a ideia era incrustar as ferramentas e com isso marcar a história da mão que fez o mausoléu e no exemplar de Carlos Marighella esse memorial ele extrapola o âmbito íntimo e familiar ele adentra na esfera pública e política ele é um manifesto político então eles fazem sim um conjunto de obras ali que já é do final mas que são muito interessantes para a gente entender esse modernismo e a gente acabou organizando as respostas dos arquitetos do século XX da arquitetura tumular retornando aos mestres italianos ao arquiteto de renome como Lecoguzier Alvaro Alto organizamos isso nessa cronologia e com isso a gente consegue entender onde estavam os exemplares da Lina Bobardi os exemplares nacionais também tem alguns outros super interessantes e a gente vê qual era o fio condutor dessas obras todas para entender as obras da Lina Bobardi e com a aproximação do fim do século XX os signos da morte eles começam a perder mais força ainda e intensidade e nesse contexto ganha força aqui no Brasil outras maneiras de lidar com a morte e com o espaço cemeterial que é a cremação e o cemitério jardim o casal Bardi optou pela cremação mas isso não significou uma recusa ao culto da morte ou da lembrança porque as cinzas de ambos elas foram postas em uma urna e sepultadas na parede da casa de vidro é um sinônimo claro de um culto à memória de um pesar mas que é de espera super privada pessoal íntima não houve aqui uma abdicação de um rito funerário houve uma transformação de um rito funerário e é interessante que a casa de vidro ela acabou se tornando uma casa mausoléu é um local onde o trabalho a vida e a morte do casal Bardi está extremamente entrelaçado e bom ao analisarmos as obras da Lina nós constatamos que a correlação entre o projeto e outra ela é tão intensa e sequencial que a adição do mausoléu da família Robel que é inédito assim como o desenvolvimento do estudo do mausoléu da família Odebrecht ao conjunto de obras da arquiteta ela não é somente necessária mas ela é absolutamente reveladora para a gente compreender todos os projetos e pensamentos da Lina e do mesmo modo se a gente retira esses dois projetos das obras da Lina do conjunto de obras da Lina desse quadro único o todo ele vai sair perdendo também porque esse fio condutor ele vai ser quebrado e um dos objetivos principais do trabalho era de restabelecer o tema da morte nessa oleografia de trazer aqui para vocês um pouco dessa arquitetura moderna e também mostrar uma nova vertente da Lina que poucos conhecem então com isso a gente espera ter revelado esses aspectos que deixam o trabalho dessa arquiteta ainda mais interessante e instigante agradeço muito era isso que eu tinha para falar hoje obrigada muito obrigada Bruna pela excelente apresentação temos já algumas perguntas no chat então para podermos dar espaço para os nossos ouvintes eu faria apenas um breve comentário sobre as duas pesquisas apresentadas hoje pediria então para vocês fazerem um comentário bem breve a respeito dessa questão que eu vou colocar para a gente poder passar para as perguntas do chat é interessante destacar que ambas as pesquisas de Laís e de Bruna apesar de estarem tratando de objetos tão distintos objetos arquitetônicos tão distintos na sua forma função e uso de alguma maneira perpassam elementos importantes no sentido e de contato elementos de contato no sentido de tentarmos entender as diferentes manifestações do moderno daquilo que se entende por moderno em distintos contextos históricos em distintas maneiras de se relacionar com a expressividade artística considerando que as duas pesquisas foram desenvolvidas em um programa de pós-graduação História da Arte eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho brevemente como se deu essa experiência de pesquisa sobre arquitetura na relação com as artes dentro de um departamento de História da Arte Laís e Bruna quem gostaria de começar? Posso começar Ok Laís Obrigada Então eu acho que agradecer a pergunta da professora e eu acho que tanto posso falar por mim e pela Bruna também um pouco eu acho que para nós ao longo do processo foi muito rico a gente está dentro de um programa de História da Arte porque possibilitou que a gente tivesse contato direto e específico com os objetos de pesquisa acredito que o tipo de análise que se faz dos objetos a gente tem muito a dever a metodologia da História da Arte no sentido de fazer uma análise pré-iconográfica e cronográfica e iconológica no sentido de entender o objeto como ele é e quais as relações que ele estabeleceu e ainda estabelece com o momento presente porque são objetos que continuam presentes na cidade tanto no cemitério quanto na praça Dom José Gaspar eu acredito que dentro da arquitetura a gente tem uma visão mais holística por assim dizer do objeto e do entendimento de como as pessoas se relacionam com esses objetos artísticos mas muitas vezes a gente não para e faz uma análise de nós mesmos para com o objeto a gente está aqui no museu acho muito importante isso falar isso como a questão do educativo também tem essa função de como nós enquanto indivíduos estabelecemos uma relação com o objeto e a partir dessa relação fazemos cada uma a sua própria leitura além das fontes que consultamos dos desenhos das fotos etc a gente eu acho que a gente pôde estabelecer um contato nosso e perceber outras coisas além do que esses acervos de imagens desenhos e editais poderiam possibilitar eu acho que é isso Obrigada Laís vou passar para Bruna para depois então passarmos para as perguntas dos ouvintes desculpa Bruna te cortei imagina a minha pesquisa eu sempre imaginei ela andando por uma pós-graduação da arquitetura mesmo mas ao conseguir ir para a história da arte que foi uma vitória muito grande a minha pesquisa ela ganhou um outro sentido que não teria na arquitetura esse ponto de observação que a gente se coloca diante do objeto diante do que está acontecendo dentro de um estudo da história da arte ele é mais amplo a gente que veio da arquitetura pode falar um pouco disso e isso amplia a nossa visão o nosso conhecimento e como olhar aquele objeto na arquitetura às vezes a gente tem um olhar muito panorâmico do que está acontecendo isso faz com que a gente às vezes não olhe para um cemitério para a biblioteca Mário de Andrade como um objeto único e como que aquilo faz parte de um todo e na história da arte a gente aprende que às vezes um objeto ele tem que ser mergulhado de uma forma vertical profunda para entender tudo o que está acontecendo de dentro para fora então isso trouxe um olhar muito significativo para a pesquisa e coisas inéditas que aconteceram por exemplo a descoberta da Madonna de la Cédia que a gente sabia que era uma Madonna já tinha olhado para aquele objeto mas ao entrar mesmo na história da arte entender e na pesquisa a gente faz uma análise bem profunda dessa obra da relação dessa obra com o mausoléu isso se dá um outro andamento realmente para os objetos então é muito interessante muito obrigada Bruna e Laís pelas respostas e bem breves para a gente poder abrir para as perguntas do chat eu leio aqui Lívia ou você já eu estou com elas aqui posso fazer a leitura eu pensei que a gente obrigada imagina pensei em fazer em dois blocos as questões que foram levantadas para a Laís depois a gente passa a Bruna para a gente também não se estender demais então Laís vou ler aqui as questões que foram feitas para você a primeira delas do Alexandre o Alexandre pergunta o seguinte eu não entendi a transição do Fábio Prado para X Maia é possível ver as interferências do PM no edifício ou ele realizou literalmente o que foi encomendado na gestão do Fábio Prado uma segunda pergunta é como a biblioteca intitulada municipal se torna Mário de Andrade você tem ideia de qual foi o contexto de produção atores e atrizes sociais envolvidos nessa decisão de incorporar o nome do Mário de Andrade à biblioteca já encaminho para outra pergunta do Anderson que é Laís você chegou a abordar a relação do usuário e da população do entorno com o edifício atentando-se para as transformações arquitetônicas e o significado do patrimônio tombado manda ver Laís essas são as duas questões que três questões que vieram aqui para você obrigada Lívia agradeço agradeço as perguntas então a transição primeira a transição do governo do Fábio Prado por Prestes Maia então a transição ela acontece em 1937 e o governo do Fábio Prado é o governo que elaborou a ideia da biblioteca enquanto instituição cultural e também comprou aquele terreno ali que tem alguns trâmites ali e estabeleceu esse projeto aí o que acontece de acordo com as fontes que a gente consultou tanto o acervo das fotos da biblioteca Amaro de Andrade quanto o arquivo da biblioteca a gente consegue perceber que tem licitações e editais para a construção da biblioteca em 1937 e quem ganhou a licitação foi outro arquiteto na época que foi o Olavo Caiubi porém se a gente consulta os desenhos na FAO e no arquivo histórico municipal os desenhos do Jacques Pilon estão datados de 1935 só que não os desenhos aspas porque na verdade a pasta tem a data de 1935 e eles estão considerados no arquivo histórico também com a data de 1935 mas os desenhos em si no carimbo especificações de arquitetura mesmo não tem data então a gente não sabe de fato se esses desenhos eram de 35 né então até coloco isso na dissertação se os desenhos eram de 35 e foi feito um edital em 37 nos documentos encontrados na biblioteca vamos dizer assim um edital que seria de fachada de certa forma porque já era o Jacques Pilon e foi o Olavo Caiubi que ganhou ou se os desenhos são a posterior desse edital depois que esse edital foi cancelado e o Jacques Pilon foi contratado então eu acho que é importante colocar isso porque a gente consegue situar que tem alguns desenhos que a gente não sabe a data nos arquivos e tem alguns desenhos que são datados com o nome do Jacques Pilon de 1938 então 38 o Prestes Maia já estava no governo e o projeto estava sendo feito estava correndo só que um ele demorou mais do que o tempo que deveria ser feito e os desenhos que se tem nos arquivos são desenhos que temos o pórtico de uma maneira e temos o pórtico da maneira atual só que esses que tem a maneira atual não tem carimbo então a gente não sabe quem fez de fato mas pelas características dos desenhos a gente acredita que não seja o escritório do Jacques Pilon na Arpio Mat porque são diferentes as características que a gente interpreta tanto de grafia quanto de desenho mesmo então por isso que fica essa dúvida aí e tem as fotos nas fotos a gente consegue ver de fato que o pórtico foi feito depois as outras questões relativas ao Prestes Maia se estabelece na década de 50 60 quando o Prestes Maia vai novamente ser prefeito e que poderia se fazer uma segunda torre também mas a partir dos documentos encontrados na biblioteca de algumas revistas da biblioteca também resolve-se não fazer esse segundo edifício e opta-se por esse acervo que não cabia na biblioteca constituir o que a gente conhece hoje do Centro Cultural São Paulo CCSP bom eu não sei se eu respondi bem mas eu acho que a gente tem indícios a gente não tem de fato uma resposta concreta sobre as interferências a gente tem indícios que a gente percebe tanto em escritos digitais e licitações como em desenhos a outra questão é relativa ao indivíduo peraí eu acho que esqueci uma questão tem a por que Laís a biblioteca que é municipal se tornou Mário de Andrade qual foi o processo o contexto obrigada obrigada ela se tornou Mário de Andrade em 1960 aqui eu até estava olhando isso na gestão na gestão aqui do Francisco Francisco José Azevedo que é um biblioteco um bibliotecário formado pela pela própria escola da prefeitura e atuava na sessão circulante quando ele foi diretor que mudou-se o nome mas eu não esmiusei isso no trabalho e não encontrei dados específicos do porquê eu apenas sei que foi modificado por esse diretor da época e depois a gente pode pesquisar pode fazer outra pesquisa relativa a isso e o último tópico é a questão dos usuários o quanto os usuários acessavam esse bem ou acessam ainda assim essa foi uma coisa que a gente tentou analisar desde o início do trabalho quando as pessoas frequentavam e ao longo dos anos também deixaram de frequentar ou começaram a frequentar hoje a gente percebeu que ao longo dos processos de tombamento e dos relatos das pessoas associadas à biblioteca são muitos relatos memoriais relatos de utilização pessoal desse edifício então a gente percebe que sim está ligado ao indivíduo principalmente aos indivíduos que por ali ficaram na década de 50 60 70 até 80 hoje em dia as pessoas não costumam ter a mesma frequência na biblioteca e acho que esse é até um dos pontos desse trabalho tentar falar da importância de analisar como o indivíduo se relaciona com o bem e como ele pode continuar utilizando esse bem quais são as políticas talvez que a gente possa estabelecer como a gente falou mesmo do corredor cultural ou mesmo das viradas que façam que a população que hoje frequenta outros ambientes da cidade volte a estar nesse espaço Obrigada Laís a gente tem uma última vou aproveitar que você já está aqui antes da gente passar para a Bruna que é do Francisco e ele pergunta assim Laís gostaria de perguntar sobre a situação dos tombamentos você comentou que o último processo em andamento ainda é pelo IFAM você poderia comentar um pouco mais sobre os processos e se existe algum motivo específico para o tombamento pelo órgão federal estar demorando? Então sim o processo o processo do IFAM ele ainda não foi finalizado eu de fato não posso falar para vocês porque ele está demorando mas o que acontece eu entendo que na época que o processo foi aberto foi uma época que as conjunturas políticas estavam favoráveis vamos dizer assim a abertura desse tombamento e ao seu estudo e ao longo do tempo acho que devem ter acontecido outras prioridades outros outros órgãos a ser analisado já que a gente sabe que o corpo técnico é diminuto né e aí devem ter optado por outras considerações então eu não posso dar essa resposta né um trabalho no IFAM mas eu acredito né que seja isso alguma coisa relativa às demandas a quantidade de técnicos que trabalham e também as conjunturas políticas do interesse de se tombar esse bem de fato federalmente agora ou não e a situação os outros são tombados né eu acho que não tem muito o que falar obrigada perfeito Laís obrigada passo então as questões da Bruna a gente vê que o negócio tá quente aqui né várias questões enfim são assuntos que chamam muito interesse né não tem como é bom Bruna vamos lá a primeira questão do Alexandre e ele faz o seguinte impressionante esse outro perfil da Lina ela estava atenta a muita coisa eu fiquei curiosa sobre a abertura na parte inferior do mausoléu da família ele já era aberto ou essa abertura é algo que se perdeu com o tempo uma segunda pergunta é sobre o estado da arte dos tombamentos dos cemitérios temos a segunda questão terceira né da Luzia e ela faz o seguinte os túmulos projetados pela Lina estão sendo utilizados pelos familiares a outra é do Francisco Bruna eu queria comentar com você algo que me chamou muita atenção conforme você foi explicando as referências da Lina e da família Robel eu fiquei muito impressionada em como o que aparece ser extremamente moderno como arquitetura da Lina é recheado de modelos da antiguidade do renascimento uma série de símbolos muito poderosos para a família e para arquiteta como foi esse processo de ver essas camadas do moderno e do antigo ou clássico durante a sua pesquisa e eu vou aproveitar a carona e fazer uma pergunta minha Bruna que a gente tem visto um resgate muito interessante sobre a figura da Lina já ouvi falar de alguns colegas que é uma espécie de visibilidade tardia esse ano pelo que eu sei teve uma outra publicação nova de uma biografia sobre ela se não me engano que data de 2021 eu queria entender um pouco mais se realmente faz sentido essa invisibilidade essa retomada tardia da Lina se você vê isso no trabalho e se essa retomada ela é tardia e está acontecendo agora o que isso diz do nosso contexto o que o resgate da Lina Bobardi nos últimos anos diz sobre o contexto atual o contexto da arquitetura enfim queria te ouvir um pouquinho sobre isso especificamente obrigada muito obrigado por todas as questões são questões bem instigantes para todo mundo para os trabalhos muito interessante mesmo eu projetei a figura novamente do mausoléu da família Robel por conta da pergunta do Alexandre em relação ao buraco esse espaço aberto ali na parte inferior esse espaço na verdade era o espaço onde havia um portão existem alguns espaços onde havia a presilha do portão que ainda são presentes hoje dá para ver que era um portão metálico em bronze pelas peças que estão ali mas esse portão ele é inexistente já há muitos anos as fotos mais recentes que eu tenho do mausoléu eles são ali de 2005 2006 mais ou menos e ele já estava ele já estava inexistente então era um portão que dava acesso às sepulturas que estão no subsolo esse portão ele foi roubado assim como uma das placas que está na foto hoje também não existe mais eu estou acompanhando esse mausoléu desde 2017 foi minha primeira visita com o Ronaldo 2018 e alguns elementos eles vão sumindo a cada visita que eu faço no mausoléu isso demonstra o que está acontecendo em todos os cemitérios do Brasil principalmente nos cemitérios de São Paulo que existe uma riqueza artística enorme onde assim estátuas inteiras são roubadas do dia para a noite passa-se isso por cima dos portões é e algo muito triste então esse patrimônio cemiterial que a gente tem ele vem sendo perdido aos poucos e aí eu já emendo na segunda questão que é a respeito do tombamento desses cemitérios a gente sabe que um tombamento ele não resolve essas questões completamente mas isso dá um outro peso para esses espaços um peso que hoje eles não têm esses cemitérios eles estão passando por um processo hoje os cemitérios de São Paulo inclusive que é um processo de concessão de uma vontade de fazer com que esses cemitérios passem para a concessão privada e isso faz com que cada vez mais as associações públicas os órgãos públicos deixem isso de lado então isso vai sendo deixado de lado até que se tenha o interesse de se administrar privativamente esses espaços e ter algum retorno financeiro por quê? por exemplo o mausoléu da família Rubel esse terreno ele foi comprado em 1951 foi pago em uma única vez e não se tem taxas para mantenimento desse terreno não existe um IPTU do cemitério não existe isso então a municipalidade não vê mais retorno financeiro nesse terreno gigante já se falou em demolir os cemitérios transformar em parques ou venda de terrenos então existe algumas conversas paralelas que fazem com que esses espaços vão tendo uma marginalização então por isso até fazer pesquisas em torno desses objetos são tão interessantes serem trazidos para cá na cidade de São Paulo tem 40 cemitérios mas apenas o cemitério da Consolação é tombado sendo que o cemitério da Consolação levou 40 anos desde o início do processo de tombamento aí a Lei está falando lá da biblioteca Mário de Andrade para a gente ver o tanto de tempo que se leva começou em 1970 e só finalizou em 2014 o da Consolação e ele tomba alguns túmulos do cemitério são túmulos muito interessantes mesmo desde do túmulo da Marquesa de Santos da Domitila até o túmulo que o Jacques Pilon projetou só que ainda faltam lacunas nesse tombamento por exemplo o túmulo que o Jacques Pilon projetou e que a gente trouxe aqui na verdade ele está tombado como autor desconhecido para a família Caio B e que nada tem a ver com o projeto Pilon então a pesquisa ela veio para na verdade trazer quem era o autor como esse projeto foi feito e qual que é a importância disso então tem vários cemitérios que ainda estão que precisam ser tombados para a gente ter um valor artístico agregado nesses espaços tem o cemitério do Araçá o São Paulo o Chora Menino o Quinta Parada também todos esses são cemitérios que tem um valor artístico e arquitetônico também porque essa pesquisa que a gente faz também ela é um pouco fora da curva porque existem pesquisas sobre escultores fazendo arquitetura tumular ou túmulos e agora a gente traz arquitetos então é necessário a gente falar a respeito disso mesmo trazer isso à tona para a gente evidenciar a importância que eles têm e fomentar essas discussões de segurança desses roubos que estão acontecendo dessa depredação desse espaço todo a pergunta em relação à utilização desses túmulos a família Robel o último sepultamento que aconteceu foi em 2008 se eu não me engano 2008 e 2009 e até então não houve nenhum sepultamento tem alguns sepultamentos e alguns algumas guardas de restos inclusive vindos da Hungria que estão nesse mausoléu e o da família Odebrecht são vários sepultamentos que ocorrem lá o último foi de Norberto Odebrecht que foi o fundador da construtora Odebrecht ele está lá sepultado inclusive com vários amigos da família então ele também é um mausoléu que abriga não só a família mas vários familiares que foram importantes para a família como professores deles etc tem um cuidado bem grande acontecendo nesses bens e a pergunta que fica é o mausoléu da família Robel a família tem muito desejo de revitalizar de conservar de fazer um restauro desse bem mas a pergunta que a gente está tratando é como fazer isso deve-se fazer uma limpeza tem uma árvore que nasceu inteira inteira nesse mausoléu se a gente tirar ela o que vai acontecer e esse dano que ficou como o Lino interviria ou como a gente deve intervir então são questões que precisam ser muito bem tratadas antes de se mexer antes de deixar para um cuidador para fazer essa limpeza é algo muito cuidadoso mesmo de se fazer e em relação a sua pergunta Lívia do resgate da figura da Lina sim é verdade a Lina ela foi muito esquecida durante toda a carreira dela inclusive Ronaldo Duchines que estudou na FAO falou a respeito de que se havia vontade de trazer a Lina para lá para dar aulas tudo mas sempre tinha um entrave nessa vinda dela o Marcelo também Ferraz falou que queria fazer um trabalho da faculdade o MASP já está verguido a Lina já tinha já era uma figura conhecida o MASP já está verguido ele queria fazer um trabalho a respeito da Lina e os professores falaram Lina não essa não não vamos falar sobre isso passa para outra então ela estava sendo muito esquecida durante toda a vida dela os projetos dela eram publicados somente na revista dela tinha a revista do Niemar revista a Acrópole todas essas ninguém publicava os projetos dela e foi somente após a morte dela em 1992 que começou-se um estudo a respeito dela o Marcelo Ferraz fez a primeira publicação com os projetos dela a partir do Sesc Pompeia na verdade é quando ela é alçada mesmo como arquiteta então existe essa essa figura que ficou às margens mesmo agora ela tem voltado desde 92 várias pesquisas de mestrado dissertação publicações cada vez maiores a respeito dela isso é muito rico mesmo e a gente vê também essa 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 figura da Lina aparecendo tanto né por que que a gente vê isso os projetos dela são projetos realmente que podem ser considerados um projeto de outsider mas a Lina como uma figura na arquitetura como uma mulher né imagina era só ela e mais uma na turma dela era só ela no Brasil praticamente tinha também a Maria Bardelli né que projetou algumas galerias em São Paulo mas assim a Lina era aquela figura mas ela até ela morrer ela era esposa do Pietro Maria Bardi ela não era a Lina a arquiteta né então a gente vê que esse enriquecimento da nossa cultura com relação ao papel da mulher com relação a Lina a arquiteta porque ela se chamava arquiteto ela assinava como arquiteto a gente vê que essas mudanças no nosso contexto elas fazem com que a figura da Lina ela seja realmente colocada no lugar onde ela deve estar agora sim a Lina está entre os grandes arquitetos ela inclusive por enquanto é a única mulher que a gente achou na nossa pesquisa que fez projetos tumulares né entre várias coisas que só a Lina fez como mulher durante esse domínio dos homens na carreira a gente espera encontrar mais mulheres mais escultoras que fizeram também projetos tumulares para a gente enriquecer esse debate então a gente vê isso assim essa 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 alçada tardia que ela teve é muito por conta das questões eu acho que ainda vai crescer muito as pesquisas a respeito dela não sei se eu posso complementar a Bruna eu acho muito importante Bruna o que você acabou de falar a gente falar sobre isso né como a professora Manuela colocou no começo né o quanto tem dois pontos de contato eu vejo né tanto a questão de hoje a gente conseguir falar de certa forma dessas minorias que não são minorias né no caso na produção da arquitetura então a gente falar de mulheres arquitetas coisa que antigamente né não era visto com bons olhos ou mesmo também no meu caso trabalhar com Jacques Pilon que é um arquiteto que fazia mercado que também não deveria ser estudado porque não era um arquiteto de certa forma vamos dizer assim um arquiteto que fazia a arquitetura poética né vamos dizer assim mas uma arquitetura que o cliente demandava né pelo que acontece que é a realidade né porque não é sempre que você tem a oportunidade de fazer uma arquitetura do jeito que o arquiteto quer de fato né então eu acho importante a gente falar isso né de como hoje a gente consegue trabalhar e abordar outros atores e outros tipos de arquitetura como a arquitetura atumular ou no meu caso como a biblioteca né reconhecida de certa forma como uma arquitetura à deco né de arquiteturas que pela historiografia da arquitetura até esse momento não foram tão abordadas e tão esmiuçadas né e eu acho que isso da gente estar no programa de história da arte possibilita também um novo tipo de de leitura desses objetos enquanto a história da arte tem um outro tipo de aproximação com esse tipo de produção artística do que arquitetura né eu acho que é isso eu gostaria de dar uma palavrinha agradecer né Bruna Laís pela apresentação Manuela né por participar dessa mesa e eu eu postei aqui um link de uma publicação como a a Laís mencionou a arquitetura do museu em 2014 a fundação fez uma exposição sobre todo o processo de construção da casa museu né pela Ema Clabin e eu disponibilizei essa essa publicação tá disponível no site pra download e e aí eu compartilhei aqui com vocês todos pra com o público também pra saber um pouquinho mais os arquitetos que ela buscou pra fazer porque ela não foi direto no arquiteto que fez a casa ela fez uma pesquisa na época pra fazer essa a construção dessa casa mas eu queria muito agradecer já desde já e passo a palavra aí pra Manuela aqui professora eu posso só responder uma pergunta bem rapidinho eu esqueci de responder a pergunta do Francisco em relação a essa essa classicidade da Lina na pesquisa a gente viu que a Lina era muito mais clássica do que ela aparenta ser ela tinha muito mais relação com a antiguidade do que aparenta ser nessa questão do modernismo então isso realmente foi muito interessante isso abre novas janelas de pesquisa pra Lina pra gente não ficar focada assim a Lina Corbusier Lina e tal não vamos abrir mesmo experimentar e isso também vem da história da arte obrigada muito obrigada Bruna e Laís pelas respostas as perguntas dos nossos ouvintes eu ia te lembrar dessa pergunta Bruna tava esperando aqui que bom que você recuperou bom acho que nós já estamos aqui avançando no horário eu perguntaria se há ainda alguma última pergunta a ser feita ou se Laís e Bruna querem fazer alguma questão alguma última colocação então acho que já podemos iniciar as considerações finais a respeito da mesa redonda eu fico muito emocionada de fato com o resultado dessa mesa redonda com a receptividade que ela teve junto aos nossos ouvintes perguntas muito pertinentes muito atentas a toda a explanação de ambas as autoras e que nos mostra o quanto ainda há a ser investigado acerca desses dois temas ou o quanto esses dois temas abrem para várias outras perguntas questões e problemáticas acerca das políticas de preservação dos encaminhamentos dos debates acerca do tombamento acerca dos conceitos de moderno das relações dessa identidade moderna dessas leituras do moderno com a expressividade artística com as maneiras de entender as artes em diferentes momentos históricos acho que a Bruna coloca essa questão agora nessa resposta final e gostaria então de agradecer imensamente tanto a Laís como a Bruna nossas palestrantes de hoje ressaltar que a apresentação dessas palestras na mesa redonda de hoje cumpre também uma das funções primordiais da universidade pública que é não só a produção do conhecimento mas também a difusão desse conhecimento junto a públicos amplos e que a Casa Museu Emma Klabin tem tornado possível essa difusão então mais uma vez um agradecimento especial a Casa Museu Emma Klabin a Ana a toda a equipe e preciso também destacar fazer um agradecimento especial a professora Ana Hoffman que é a chefe de departamento do curso de história da arte que vem fazendo um trabalho muito importante de incentivo e de fomento deste acordo entre instituições bom eu agradeço muitíssimo a todos os presentes gostaria de agradecer também a Grace e a Silvia pelo acompanhamento em libras da nossa mesa redonda e a todos os presentes que nos acompanharam até agora ficam aí também as referências de ambas as pesquisas para consultas futuras o trabalho da Laís já está disponível no repositório institucional da Unifesp o trabalho da Bruna estará disponível em breve que ela defendeu em agosto em breve estará disponível no repositório institucional e gostaria também de fazer um convite a todos que nos assistem a acompanhar as produções os trabalhos as pesquisas desenvolvidas pelo programa de pós-graduação em história da arte e assim como a programação da Casa Museu em Maclabi não sei se Ana gostaria de fazer um fechamento passo a palavra aos colegas da Casa Museu assim eu só queria agradecer a todos pela presença participação as perguntas que isso é tão importante e só isso muito obrigada a vocês eu acho que é isso Lívia quer falar alguma coisa Lívia só agradecer enfim pela qualidade pelo quórum também que ficou presente até agora com a gente nesse sábado horário de almoço então isso também reforça mais uma vez a qualidade das apresentações enfim num momento como esse tão importante então é isso gente ótimo sábado para vocês e muito obrigada até a próxima muito obrigada muito obrigada a todos tchau muito obrigada muito obrigada obrigada tchau 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 tchau